Música Representante especial da Austrália para o assunto Gritter Sandrais, terça semana, a ser o maluco ministro Petroleum, Francisco da Costa Monteiro, o de discutir com a negociação para o desenvolvimento do campo Gritter Sandrais, na verdade, durante a Parado Hela. Francisco Hateten e a encontro de Siriona, Fulano, Outubro, Tinane, ativar a negociação de Siriona-de-Pendente para o desenvolvimento do projeto Gritter Sandrais. Eu sou o maluco, a ser o maluco, a ser o maluco, quando a Gritter Sandrais, o assunto é o seluco, mas quando, especificamente, a Gritter Sandrais, eu decidi, muito, que até Outubro, até começar a ativar a negociação de Siriona-de-Pendente, durante a Parado Hela, eu vou atingir documentos importantes para o desenvolvimento necessário, eu vou atingir documentos importantes para o desenvolvimento do projeto, eu vou atingir decisões conjuntas da Timor-Leste da Austrália, e eu vou atingir documentos importantes para o desenvolvimento do Brasil. em Lisboa. Eu vou atingir a Fátima Barbarak, e eu vou atingir a finalização do Petroleum Mining Code, tax regime, o production sharing contract, documentos importantes, e eu vou atingir a discussão, e eu vou atingir a conversa com o Sr. Steve, e eu vou atingir o apoio do governo australiano, e eu vou atingir a equipe da Rua do Timor-Leste da Austrália, e eu vou atingir a intensificação, enquanto eu vou atingir a Fátima Barbarak, para ver o tempo para resolver todos os documentos principais. A representante especial da Austrália do assunto Greta-Sandrais, reconhece o projeto Greta-Sandrais importante para o povo Timor-Leste, onde eu vou atingir o serviço para o desenvolvimento do Brasil. A Austrália percebe-se o quanto importante, como eu já disse antes, o grande sonho para o povo Timor-Leste. É um projeto que precisa ir ao longo do possível, e nós sabemos os benefícios disso para o Timor-Leste, e isso é o que eu discuto com o ministro, como podemos fazer isso feito rapidamente. Antes de ir, o governo timor-leste concluir o processo com a basosa participação, a multo por cento tolo nulo, o si Conoco Phillips, no por cento, bese-crua nulo resin hito, o si sel australian e a campo Greta-Sandrais, o rivo batimor-gap, participação no por cento, lima nulo resinen, virgula lima nulo resinen. Agustinho da Costa, Aderito Simenes, D'Amen.